Oi, gente! Novidades na Pedra Mística, que beleza! Gente, olha, nós temos esse lançamento aqui, que são pérolas bivas e algumas pedras, com esse trabalho, que é com marcacita e zircônia, ou só marcacita, tá? Essa parte de cima aqui, são vários modelos de pérolas bivas. Aqui embaixo, nós temos a granada, a metista e turquesa. Gente, eu fiz só um parzinho de brinco, pra mostrar pra vocês, vocês podem fazer, mas são vendidas uma unidade, tá? Quem quiser comprar pra brinco, até coloca nas observações, ah, por favor, pegue contas parecidas, que vocês podem ver no brinco, elas são parecidas, mas não são iguais. Ok? Porque cada peça vem de uma maneira, tá bom? Eu aconselho, assim, a fazer peça, assim, se for fazer colar, usar apenas uma correntezinha, porque é já uma peça que chama muita atenção, tá? Aqui no brinco, eu coloquei uma oval clique, oval 8x10, tá? Com zircônia negra, porque pra combinar bem, e no caso que vocês forem fazer, já conto com a criatividade de vocês. Gente, o furo é passante. Quem quiser usar como alfinete, ela atravessa, tá? Eu usei no brinco, eu acho que fica mais bonito, eu usei a tulipa 19, ok? Ela entra numa boa, não tem problema com o furo, nem nada. Eu achei também muito bonita essa granada, gente. Olha que fofo que tá, gente. Achei tão diferente, tão bonita. Turquesa também. Enfim, então, tem essa variedade de peça pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho